Estou tão cansada Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Que não me importa Oh minha honey baby Baby Oh minha honey baby Oh minha honey baby 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 Oh minha honey baby Oh minha honey baby Oh minha honey baby Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso esquecer lá Eu preciso A minha vida grande A minha pequena A minha grande Obsessão A minha honey, baby Baby Honey, baby Oh, bea a honey Honey, baby Oh, bea rã, Honey, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Honey, 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 baby E Ah Uh! worthifest